E depois dessa eliminação e o show da Paula chorando muito, parecia que o Gabriel tinha morrido Todos correram para a cozinha, para jantar e como eu já disse no vídeo anterior, está dando dó a comida mesmo da xipa Parece que aqueles feijão bem aguados assim, tacaram muita água para render, né? Porque muita gente está segurando as estalecas, está dando bem pouquinho, inclusive o Mosca também só deu 50 estalecas Só que ele tinha muito mais, mas eu acho que ele estava com a intenção de comprar o poder Já que ele foi para o monstro e achou que o dele estava na reta, então ele falou que se distraiu sem querer, deu só 50 Por conta disso e outras pessoas que tinham quase zero estalecas também deram pouca para comprar comida da xipa E assim, deu para comprar pouquíssimas comidas e eles têm que se virar lá para estar dando E hoje cedo também, na hora do almoço, deu dó a quem lambendo o prato, lambendo Tem um ditado aí que não pode lamber o prato porque chama miséria para casa E aí conheci esse ditado, essa superstição Comenta aí E aí Obrigado.